Pois é galera, quando eu vou falando que as torcidas já estão começando a se dividir As galera tá falando que eu tô puxando o saco de um e de outro Mas a Babi já tá começando a desestabilizar a Debra aí dentro, olha só A Tati Saki postou isso aqui, Babi campeã, vocês já sabem né E aí o fofinho já se pronunciou também, já tá, nas redes sociais, não tá deixando por baixo E ele fala ali ó, no seu post né, ele irritado e fala dessa maneira É, uma pena Debra ficar lembrando de você lá dentro Não vejo isso da Babi, falando aí pra Tati Saki que falou que Babi vai ser campeã E depois coloca aqui sua opinião né amigo Não dê um grupo grande de pavões e fênix Eita meu Deus, já tá começando a treta aí hein galera E outra hein, a Debra não tá mais conseguindo mais aquele palco que ela tinha né Tá caindo por terra aí essa questão dela de ficar se vitimizando e etc E eu acho que o grande embate aí dessa fazenda não é Deolane entre elas E sim elas contra si próprias, inclusive dentro da casa e também aqui fora Desestabilizando até as torcidas já Quando eu falei isso ninguém acreditou, falou ah não, é grupo B, é grupo B Gente, é lógica, vocês estão percebendo, vocês não estão assistindo o reality que eu tô assistindo Então só pode porque tá nítido isso aí já Já tá na cara isso, eu vou explicar pra vocês um dos motivos que isso já tá começando a ficar óbvio, tá bom? Galera é isso que tá acontecendo, literalmente Babi está se destacando aí Melhor do que a Debra, porque a Babi ela já pegou toda a leitura do jogo da Debra E ela aproveita muito ao vivo, a Babi ela tem muito disso de aproveitar muito ao vivo Pra que ela fale aquelas frases demoradas, textuais, interpretações E aí a Debra já até percebeu isso, até a Debra já até falou Nossa, a Babi ela tá se destacando muito E a Debra ela não é boba, ela foi pra jogar Porém ela tá se perdendo no personagem Ela tá se perdendo na sua colocação de jogo Até mesmo aquele negócio do Shai Já não tá mais dando bola, a Deolane já não tá mais dando bola pra isso Inclusive no último embate que elas tiveram A Debra falou, falou, falou da Deolane A Deolane simplesmente ignorou a Debra Falou, beleza Debra, tudo bem Ou seja, não tá mais tendo aquele embate que tinha antes E a Debra tá falando, ela tá com medo de mim Mas a Debra já percebeu que o embate agora é entre Babi e Deolane E eu ainda acho, eu tenho quase certeza que o grande rival aí O grande rival da Debra de verdade é a Babi por esse destaque Porém aí o Fofinho já tá se ligando e a galera aqui fora também Que já tá querendo começar a dividir essas duas aí Tanto o Fofinho de um lado como a equipe da Babi do outro lado E assim a Deolane vai se sobressair entre essas duas Bom, a grande pessoa que pode complicar a vida realmente da Debra aí nessa fazenda É a Babi E poucas pessoas aí ficam defendendo Ah, grupo B, grupo B, não existe mais grupo B e grupo A Agora a individualidade já tá com menos solta Inclusive eu acho que menos ali, um pouco mais no grupo A Que ainda fica ali na aba ali da Deolane, etc Mas já o grupo B já tá começando a se tocar nisso Inclusive o Ruivinha de Marte já falou Kerline, Alex, que a Debra já tá começando aí A querer dispensar a turma E também a Debra já percebeu que a Babi ganhou um grande destaque aí Ou seja, a Babi, ela além de copiar o estilo da Debra Ela tá se fazendo diferente do que a Debra Então a Debra já tá começando a ficar sem graça pra muitas pessoas Isso aí segundo a internautas, tá? E aí galera, o que é que vocês acham? Vocês acham que realmente a Debra aí vai acabar perdendo espaço pra Babi Como já tá perdendo aí em todas as mídias Ou apenas é só um detalhe pra máscara também da Babi cair E a Deolane ali também sobressair sobre ela O que é que você acha? Eu, na minha opinião, eu acho que a Babi tá se destacando muito E ela sim, melhorou muito o embate entre Deolane E tá deixando muito a desejar o posicionamento da Debra na fazenda E aí galera, só deixar o like Fala se você concorda ou não concorda Deixa aquele like e se inscreve no canal pra mais notícias que nem essa, beleza? Deixa aquele like e se inscreve no canal